Como é que é? Passa aí de novo É isso aí pessoal, sejam todos muito bem vindos ao nosso espaço, ao nosso canal Bebeira falando e agora somos parceiros do Machinima Espero que o canal cresça, continue crescendo com a parceria aí Falta alguns acertos ainda para a gente fazer uma live pelo Youtube Espero que o Machinima também me ajude com algumas licenças de games que eu tenho aqui Mas eu preciso para divulgar para vocês, licenças de direitos autorais O meu vídeo é rápido, só para dar esse recado para vocês Eu sei que nessa semana eu acabei postando só um vídeo na segunda ou na terça Mas justamente por causa disso, é contrato, algumas coisinhas que a gente tem que acabar mudando Beleza pessoal, espero que gostem da notícia Dê um like, compartilhe que agora somos da Network Machinima Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo Fui!